Você acha difícil seguir a dieta porque tudo deve ser pesado e isso te dá muito trabalho? Precisa de medidas exatas para fazer suas receitas preferidas? Então este é o produto perfeito para você! Com a colher medidora digital, você vai descobrir o jeito inteligente de preparar suas receitas no dia a dia. Ela é ideal para medições precisas, possui um design muito bonito e é de fácil utilização, ideal para seu dia a dia, mede até 500 gramas. É indicado para fazer pesagem de alimentos para preparar suas receitas. E também para pessoas que treinam e precisam pesar seus suplementos, possui um modo de desligamento automático, o que é ótimo pois não corre o risco de esquecer ligado e gastar toda a bateria, fácil utilização e manuseio com 3 simples botões. Que dica legal para sua cozinha! E para adquirir a sua é só clicar em mais, abaixo do vídeo na descrição. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto